Boa noite, meu Pai Venho te agradecer Mas um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu Pai Fala ao meu coração Se falhei nesse dia Peço teu perdão Boa, boa noite, meu Pai Boa noite, meu Divino Pai Eterno Terça-feira, dia 12 Aqui estamos no Santuário do Amor No Santuário do Divino Pai Eterno Terça-feira, dia 12 Aqui estamos com muita alegria Com muita fé e amor Do Divino Pai Eterno Juntinhos, juntinhos neste programa Que é uma alegria só Nesta festa da noite Que de segunda a sexta Aqui no Santuário acontece O programa Boa noite, meu Pai É isso aí, é com você Para o Brasil inteiro Estamos juntos, hein De norte a sul do país Norte, nordeste, sul, sudeste Centro-oeste, Brasil inteiro Reza conosco E você também reza É lógico, você reza E eu rezo com você Qual é a sua alegria Na noite de hoje? Pode dizer Daqui a pouquinho Eu quero ouvir a sua voz Qual é a sua necessidade? É que você quer rezar Pedir ao Pai Eterno Também vou ouvir a sua voz E vou ouvir pelo telefone Esse telefone que aparece aí Olha aí 62-3506-9800 Facinho, né? Facinho, facinho, facinho 62-3506-9800 Com este número Você faz o seu cadastro Torna-se um filho amado Do Pai Eterno Uma filha amada Mantenha esta obra Ativa, funcionando Mantenha esta obra De evangelização Mantenha a TV Pai Eterno A construção da nova basílica Do novo santuário As nossas obras sociais Nossos projetos Famílias assistidas Enfim, tanta coisa Com a sua ajuda O pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada Então nos ajude Com o pouco com Deus Juntos Estaremos sempre juntos Não é mesmo, Alcírio? O que você diz? O pouco com Deus não é muito O senhor sabe que o senhor tem uma sabedoria assim Do céu, né? Eu só copiei Porque ele foi o que ele tem A vida toda Mas é isso mesmo Maravilha E é isso mesmo O pouco com Deus Você já sabe É muito E nós estamos aqui No nosso pouco, né padre? Entregando o nosso dia A nossa alegria A nossa felicidade Para rezar e cantar Com esse povo que está acompanhando a gente Pelo Brasil todo E esse povo que está aqui Estou vendo que tem muita gente Hoje para participar conosco Muita gente Guarulho, ó Daqui a pouquinho eu falo com eles Oh, coisa boa E pelas redes sociais Pode também, senhor? Pode sim Pode acessar lá as nossas redes sociais TV Pau Eterno Pode ser pelo YouTube Facebook Também pelo nosso canal No YouTube Facebook E pelo Instagram também Pode mandar as suas orações E também tem aqui O diretor também falando TikTok Twitter Olha que modernidade Você pode deixar o seu pedido de oração Que daqui a pouquinho Nós vamos estar rezando com você E com todo o povo de Deus Que está acompanhando o nosso programa, hein? Antigamente quando alguém estava com tique-tique nervoso Era outra coisa, né? Agora é rede social É muita novidade Agora é muita novidade na minha cabeça Ou eu estou ficando velho Ou o mundo está mudando demais Agora é TikTok É TikTok Olha o rapaz da câmera Diz que tem três TikTok aqui, ó É Um para a namorada não saber Outro Ah, não sei lá como é que esse negócio Dença do Pai Eterno E tem um povo bom de Guarulhos São Paulo aqui Boa noite Boa noite Ó Ciro, aquela canção facinha assim, ó Você que está chegando Você tem ela aí? Tem demais Vamos cantar essa canção Que quem chega e tem idade tem que cantar Assim, ó Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo Você que está chegando Bem-vindo, seja bem-vindo O Pai Eterno acolhe você aqui O Pai Eterno acolhe você aqui O Pai Eterno acolhe você aqui No santuário, na casa do Pai Que maravilha Brasil Olha aqui Brasil Que maravilha Tanta gente bonita Rezando conosco essa noite Todos as Todo mundo de Guarulhos? É, bacana Quem que é o chefe da discussão? O senhor não é não? Sergipe Daqui a pouquinho eu converso com gente Do Sergipe também De Belém também Gorinha Quem que é o chefe aqui do pessoal de Guarulhos? Ah, vem cá, vem cá, vem cá Por favor Pega o microfone com aquele rapaz aqui Boa noite Boa noite, padre Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus O seu nome? Helena Helena Melhor agora na casa do Pai Maravilha, Helena Chegaram hoje? Chegamos ontem Ontem, graças a Deus Essa é a sexta romaria, padre Que eu faço com o pessoal de Guarulhos Maravilha Lá da paróquia Santo Antônio do Pimentas Santo Antônio? Santo Antônio do Pimentas É ardido, não? Não, não é ardido, não Lá é tudo doce Tudo doce, graças a Deus Como é o nome do padre? Nosso padre lá, padre José Wagner Ferraresi José Wagner Ferraresi Bom padre José Wagner Ferraresi Aqui tem uma tradição O povo conhece aqui Que eu sempre faço um frango caipira daqueles E faço com pimenta Não sei se é tão pimentado Como o senhor aí Porque você é todo Mas enfim A paróquia Qual o nome da paróquia? Santo Antônio dos Pimentas Santo Antônio dos Pimentas Que Pai Eterno Que coisa boa Paróquia Santo Antônio Benção do Pai Eterno Para todo o povo paroquiano O povo de Deus Olha aqui Vocês sentiram falta deles? Estavam aí, rezando Estão caminhando E ao mesmo tempo, padre Eu represento também A paróquia São Benedito de Santos A paroquianas de Santos Santos também? Santos também A senhora é custosa Tem que ser, né padre? A senhora está crescendo em São Paulo Na Bíblia Na Bíblia A hora que o povo procurava São Paulo Numa cidade Ele já estava noutra É, mas lá a gente é Guarulhese e Santista Coisa boa Benção do Pai Eterno Aqui nós temos também A mãe de um padre lá Nosso, o padre Fábio Vem cá Esse é o casal Vem cá A mãe e o pai do padre Fábio Tá? Que também acompanha a gente Boa noite, amém Agora eu vou perguntar para vocês Antes de você continuar, Helena O que você veio esse ano Pela sexta vez Você como Romeira O que é que a gente traz? Você traz muita gente Bacana Mas você também é devota do Pai Eterno É filha do Pai Eterno O que é que você, Helena Quer pedir ou agradecer Ou falar com o Pai Eterno? A fé, padre Que a gente tem no Pai Eterno, né? E as graças que a gente tem recebido Também do Pai Eterno Amém Então, a gente vem aqui Só para agradecer a cada ano Amém Agora eu vou convidar Toda a caravana Todos vocês Rezar uma ave maria pela Helena Porque se não é ela Para tomar frente E estar junto Ter fé Acreditar Talvez vocês não estariam aqui Não é mesmo? É Vamos rezar uma ave maria por ela Amém Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E na Helena Eu abençoo a todos vocês Que estão em casa Que são caravandeiros Guias Coordenadores de caravana Ou povo que acredita No Pai Eterno E Nossa Senhora E que vai para frente Que reza Que leva a multidão Olha vocês São tão importantes Como qualquer outro evangelizador Como catequista Como missionário Como padre Religiosa A importância de vocês No trabalho Da evangelização É muito grande Que o Pai Eterno Abençoe todos vocês Que fazem parte Desse trabalho bonito De estar à frente Das caravanas Do povo De missão Pai Eterno Te abençoe Helena Amém Seu trabalho E todo o povo Amém Padre Nós todos Amém Amém E como é que é o nome Agora passo o microfone Para a mãe do padre Como é que é o nome da senhora Maria Dilma Rios da Silva Tudo bem Maria Dilma Tudo padre De Guarulhos O filho está onde Como padre Meu filho Está na igreja Santo Antônio No bairro dos Pimentas Lá perto mesmo Lá mesmo Pai de Fábio Herculano Rios da Silva De Guarulhos De Guarulhos E o senhor Qual que é o seu nome Pega o microfone Qual que é o seu nome Meu nome é Fernando Herculano Da Silva Fernando Herculano Isso Benção Pai Eterno Pai do Fábio Pai do Fábio Quantos anos de padre Que ele já tem Cinco né Cinco anos É novo É novo Na caminhada Então agora Junto com os pais Do padre Nós vamos Acedar uma ave maria Também Por todos os sacerdotes Amém Pelo padre Fábio Para que ele continue Amém Fábio do que Que é o nome dele Fábio Fábio Herculano No Rio da Silva O padre Fábio Herculano Porque se não Só Fábio Vai achar que é o Fábio De Mello Que também Vai receber a bênção Agora Também Mas o Fábio Herculano Benção do Pai Eterno Para você Para o senhor Para os seus companheiros De missão E para todos os sacerdotes Que estão assistindo Neste momento Essa turma bonita Que vai rezar a ave maria Para você que é padre Para você que é bispo Para você que é religioso Religiosa Que está assistindo O programa Neste momento Vamos rezar juntos Ave maria Cheia de graça O senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Benção do Pai Eterno A todos Os missionários Religiosos Religiosas Que continuem Perseverantes Na missão Que Nossa Senhora Segure na sua mão E te conduza Sempre pelo caminho Do amor Amém Agora eu volto Com vocês Eu vou atender Um telefone Aqui A Vera Lúcia Está querendo falar Comigo Boa noite Vera Boa noite Tudo bem Vera Tudo Graças a Deus Fala de Aracaju Boa noite Boa noite Povo de Aracaju Sergipe Sergipe Eu sou de Aracaju Coisa boa Aracaju Sergipe Fala de longe Boa noite Boa noite Boa noite Então Já tem um olho Perdido E o outro olho Tem um tumor Ele é surdo Dezoito Ouvido Certo É Jonas Torre de Araújo Mestre Amém Amém Pai Eterno Misericórdia Eu sou de Aracaju Pai Eterno Pela cura Deste tumor Pelo menos Um olho Padre Misericórdia Pai Eterno Agora os mestres Querem fazer Um implante Ele encostra E encostra Um osso Para ver se vai dar certo Amém Amém Vamos rezar Vera Eu convido o Brasil inteiro A estender sua mão Para a TV O diretor Põe a imagem do Pai Eterno Aí No meu lugar Põe a imagem Isso Pai Eterno Diante do Pai Vera Vamos agora O Brasil inteiro Rezar Estender nossa mão Ao Pai Eterno Pedindo por todos Os doentes Enfermos Por todos aqueles Que estão precisando Da misericórdia Da cura Da cura De dores físicas Emocionais Tanta gente Agora Nesta noite Neste momento Necessitando Desta graça Este filho Que a mãe Chorando Que a mãe Clamando Pede ao Pai Eterno Pai Não esqueçais De vosso filho Pai Tende misericórdia Deste filho Pai Eterno Curai este filho E todos Todos os enfermos Enfermas Tua graça Pai Tu és santo Eu te adoro Pai Eterno Tu és Deus Deus A primeira pessoa Da Santíssima Trindade Criador De todas as coisas Derrama a tua graça A tua unção De poder Pai Sobre este filho Sobre todos os enfermos Eu creio Nós cremos E você reza comigo No Brasil inteiro Por este irmão E por todos os enfermos Pai nosso Que estás no céu Santificado Senhor Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu Pão nosso De cada dia Perdoai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair De hoje Dizem isso para nós As leituras Da liturgia de hoje Dizem É preciso confiar Perseverar Não tema O Senhor está contigo Sempre Eu creio em ti Pai eterno Amém Vem cá por favor Tem mais uma senhora Que vai falar comigo Que também veio na caravana Está aqui Boa noite Boa noite Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Qual o seu nome Ivone Tudo bem Ivone Tudo bem Você é de Santos Sou de Santos Coisa boa Porque a guia Tem gente aqui de Santos Também E mostrou vocês Nós dois Ivone 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 Qual o seu nome Filha Maria Maria das lágrimas É filha ou não Cuidadora Nora Nora É filha duas vezes Duas vezes É É Tudo bem Graças a Deus Coisa boa Mais uma vez Ivone Ivone O que você quer Falar com o Pai Eterno Saúde Paz para todo mundo Enfim Tudo de bom Tudo de bom 85 anos Esses dias agora Faz uma semana Uma semana Pai Eterno Te abençoe Parabéns Obrigada Muitos, muitos, muitos Anos de vida Felicidade e paz Amém Amém Pai Eterno Te abençoe Abençoe você também E você Não só a sua sogra Mas você Quer falar o que com o Pai Eterno? Que fortaleça a nossa fé Você fez um? Porque é tanta coisa Que a gente precisa, né? É tanta coisa Os filhos Na proteção dos filhos Que a gente pede, né? Amém E cuidado Amém Amém Vamos rezar junto A nossa senhora Porque ela é danada Nossa senhora Não larga não Nossa senhora Ouve a nossa prece E fica lá no pé do filho O tempo todo Igual nas bodas de Canaó Estão falando com você Não esquece não Vamos rezar a nossa senhora A certeza de que a mãe A mãe da misericórdia A mãe do amor Ouve e intercede por nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Sobre o Pai Eterno Vossas filhas Dê elas saúde Bens Proteção Todos os dias E a todos Que rezam conosco Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E um abraço Uma benção especial A todo o povo Santista Todo o povo Da cidade de Santos São Paulo Muita gente devota Muita gente colaboradora Muita gente assistindo A TV Pai Eterno Benção do Pai Eterno Para vocês Amém Amém Olha eu vou para o intervalo É dois minutinhos Mas eu já volto O Senhor do Sergipe Não foge nem não O Senhor do Guarulho Também espera aí Vamos levar Na glorinha com vocês Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe Que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe Que maravilha Sabe agora Quem está no Tik Tok A TV das bênçãos do Pai Pai Eterno Fazem novas Todas as coisas Com muita devoção Diversão E conhecimento Sobre a fé Você não vai querer Ficar de fora né É só procurar Arroba TV Pai Eterno Na barra de busca E seguir o nosso perfil É mais devoção Na palma da sua mão Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver com o Pai é bom É muito bom Pai e Mãe Que maravilha Se viver com o Pai é bom Pai e Mãe Agora você vai me deixar sem graça Antônio Se você não vier agora no programa O Ciro não vai Não vai entrar aqui mais não Ué Você tem que vir aqui Antônio Vem cá um dia Junto comigo Vem no dia que está o Ciro Né? Na terça-feira Vamos marcar na terça-feira Você vai ver que em um som Aqui os rapazes Antônio Lopes Por causa mais uma vez Mais uma vez Tudo por Jesus Nada sem Maria Tudo por Jesus Nada sem Maria Se viver Se viver com o Pai é bom Imagina hein Com o Pai e Mãe Que maravilha Se viver com o Pai é bom Com o Pai e Mãe Que maravilha Ah pai eu vou contar pra vocês Esse programa nosso aqui é uma surpresa Atrás da outra viu Olha que a gente nem Nem organiza nada disso Chega aqui Aí o homem traz uma canção Que eu já ouvi com o Nelson Correia Que o autor aqui de Goiânia E aí já marcamos De vir aqui Aqui é bacana O que acontece é assim Na unção do Espírito Né padre Olha aqui Benção do Pai Eterno Pra você que participa conosco Do programa Boa Noite Meu Pai Se você já ligou Se não ligou dá tempo ainda Pode ligar Ligue agora Ligue Ligue Nos ajude Nesta obra de evangelização O telefone é esse É facinho 62-3506-9800 62-3506-9800 Faça parte desta família de evangelização O padre te pede Pai Eterno te pede também Todos nós pedimos A graça de Deus Acontece no seu coração Não deixe passar essa oportunidade Nos ajude Com o pouco O pouco de cada um Faz a obra acontecer Mas sem a ajuda de vocês A obra não acontece Porque nós somos uma família Uma família de amor Onde todos são chamados A evangelizar Deus te abençoe Abençoe você e sua casa Te dê saúde e paz Hoje e sempre Amém 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 o pessoal de Teresina liga aqui sempre, povo bom do Piauí, Teresina a capital e outras cidades do Piauí, bênção do Pai Eterno, bênção do céu, hoje e sempre, e a você seus pais, olha que coisa bonita, ela veio agradecer, trazer uma promessa, agradecer uma promessa, uma graça alcançada, pela mãe que está lá no Piauí, e ela aqui de Brasília, lembra aquela passagem bíblica, em que Jesus cura a filha de Jairo, pela fé do seu pai, que cura tantos, tantos, pela fé dos seus familiares, essa filha veio agradecer, pela graça alcançada pela mamãe dela, você pode pedir, e deve pedir, e deve agradecer o Pai Eterno, pela vida e pelas graças da sua família, por isso reze comigo neste momento, pela graça alcançada por ela, pela mamãe, e também pelas graças que você deve alcançar na sua causa, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Deus te abençoe hoje e sempre, amém. Como é que é o nome dela? Francisca, mas é conhecido como Bentinha. E qual cidade que ela está? É do interior de Pedro II. Pedro II, se tem alguém de Pedro II aí assistindo o programa, diga a Dona Bentinha, que a filha dela esteve aqui, e rezou com o Padre, e rezou com você, benção do Pai Eterno, amém. E tem alguém na linha para falar comigo? Ô Ana, boa noite Ana. Boa noite Padre de Ombu. Tudo bem Ana? Estou aqui, pedindo ao Divino Pai Eterno para me dar a minha saúde, a saúde da minha família, Pai de Ombu, que sua benção. Deus te abençoe. Como é que está o povo de Serrinha aí na Bahia? Como é que está o povo de Serrinha, está bom? É, estou bem, não está melhor porque a pedidinha daqui de Serrinha aumentou. Eita nada. É, aqui aumentou, a gente tem até medo de ir na cidade. É, mas tem que falar para, eu vou falar para vocês aí, ó, gente, olha, vacina, hein? Olha, buscar a vacina, tomar cuidado. Eu já vou tomar a quarta dose. Muito bom, ótimo, isso mesmo. É, amanhã mesmo eu já vou tomar. Esse vírus agora, esse vírus agora, infelizmente vai permanecer um bom tempo entre nós, por isso a gente tem que tomar a vacina, até que ele, o Pai Eterno, porque para Deus nada é impossível, viu? Para Deus nada é impossível, e ele vai tirar esse mal. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, não é mesmo? É, é, ó, Pai, foi essa festa que teve, só, não respeitou, né? Mas olha, vamos rezar por todos para que tenham consciência, e vacine, e tomem os seus cuidados, e cuide de si e do próximo. Ô filha, o Ana Fagundes, o que você quer pedir ao Pai Eterno, minha filha? Eu quero pedir, Padre João Bosco, primeiramente, que abençoe os senhores todos. Amém. E o maestro, e abençoe minha família, proteja minha filha, e me proteja, proteja meu filho, meus 17 netos, meus 10 bisnetos, e me proteja, e dê a saúde, e me dê paz, dê paz à minha família, que não está tendo paz ainda, não. Estou pedindo a ele para ajudar que dê paz à minha família, viu? Amém. Amém, a metade de serrinha é neto e bisneto da senhora, de jeito aí, com isso é bom. Amém, bênção do Pai Eterno. Sou neto é 17, e 10 bisnetos. Ah, bênção. Graças, ó, filho e neto é bênção. Graças a Deus. É lógico, é bênção, é bênção, é bênção de Deus. Vamos rezar, Ave Maria, por todos eles, por todos nós que rezamos com você. Vamos. Ó, padre, eu quero lhe falar, ó, eu queria lhe conversar com o senhor, ó, eu posso? Pode. Ó, no dia 23, eu quero ter uma palestra com o senhor, para fazer uma oração para uma filha minha que está fazendo a ama. Tá certo. E aí, ela vai assistir, e aí, porque eles são devotos, eles são devotos do direito da Eterno. É. E aí, eu quero, no dia 23, pedir a salvação por ela, viu? Amém. Vamos rezar, vamos rezar, Ju. Ó, viu, padre? Tá certo. É que eu mandei a colaboração do mês de junho, que o mês de maio não veio, não recebi, não. Aí, a menina que está aí, que trabalha, disse para mim que ia me mandar a segunda via, ou é a chefe, não é. Ela manda, e aí, eu mando também a colaboração. Ó, menina, Simone, você que é daqui da FIP, ó, presta atenção, dona Ana Fagundes falou que o mês de maio não chegou. Vamos mandar a cartinha lá, que ela disse que ainda dá tempo, não é mesmo? É, dá tempo sim, pode mandar para o mês de maio e agora no mês de julho também, né? Mês do Pai Eterno. E, porque aqui, tem igreja aqui, então tá vendo aqui, sem, aqui no interior. Aí, as meninas, o mês de maio falou, dona Ana, porque a senhora não vai dar ajuda? Eu vou sim, nessa semana dele, 20 reais para ajudar, não? Amém, lógico, lógico. Só para você me pedir, não me pedir, não posso dar. Amém. Vamos rezar nossa Ave Maria, Ana, vamos junto. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Logai para nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Deu a eterna, te abençoe. Um abraço pro maestro, viu? Amém, maestro, olha para a lei, mãe. Um abraço para a senhora, dona Ana Fagundes, que Deus abençoe a todos aí, viu? Amém. Amém, obrigada, salve a vocês todos. E o padre, eu vou buscar a sua bênção, a minha bênção e a minha família. Amém, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dona Ana, já ligou outras vezes aqui, ela é uma pessoa muito agradável de conversar, de rezar, pessoa amigável demais. Benção do céu para todo o povo de Serrinha. Eu tenho aqui uma irmã que vai falar comigo, vem cá, boa noite. Tudo bem com a senhora? Vem cá, é sua filha, é sua mãe? Não, amiga? Ajuda? Vira para cá um pouquinho, aqui. Qual o nome da senhora? Clemência. Clemência? É. Saudade de gato. Tem apelido de Nenzinha, mas o nome é Clemência. Nenzinha, você mora onde, Nenzinha? Eu moro em Guarulhos. Guarulhos, em São Paulo. São Paulo. Benção do Pai Eterno. É a primeira vez que você está aqui? Cinco vezes. Cinco vezes. Cinco vezes. Graças a Deus. Graças a Deus. Vindo para a Eterno, Nenzinha. É. Você tem filho? Tem cinco. Cinco filhos? É. Tem neto? Neto, bisneto. Tudo. Tem doze netos. Já está parecendo a dona Ana Fagunze lá, está cheio de neto e bisneto. Quando junta todo mundo é uma festa. É, doze netos e cinco bisnetos. E o que você quer pedir para o Pai Eterno, falar com ele? Eu quero agradecer ao Pai Eterno, porque eu já vim cinco vezes, achei que agora eu não vim a mais, porque eu já estou com 90 anos, achei que eu nem aguentava a viagem, mas o Pai Eterno é tão bom, que eu fiz essa viagem e não senti nada, graças a Deus. Que coisa boa, hein? Coisa boa. De nada, viu? Mãe, amém, Pai. Obrigado, Pai Eterno. Obrigado, bênção do céu. Muito obrigado, Pai. 90 anos, vem firme, firme, com fé, rezando, pelos netos, bisnetos, pelos filhos, por todo mundo. Andando, comendo, só gosta de comer, não? Vixi. Quanta saúde, o senhor, porque está comendo, né? Comendo e comendo bem, dormindo bem, graças a Deus. Pois não. Ave Maria, vamos rezar a Ave Maria para a bênção do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor, Dona Ezinha. Benção do Pai Eterno, para a Senhora. Obrigado, Senhor. Amém. Eu vou pegar o microfone, Senhor. Amém, amém. Vou pegar o microfone para passar para a irmã aqui, porque senão depois não vai dar tempo, mas ao menos ouvi o nome e o que você está aqui a pedir? Qual o seu nome, filho? Maria José. O que o Senhor quer falar com o Pai Eterno? Ah, eu, primeiramente, agradecer ao Pai Eterno, né? Por nós estarmos aqui, a terceira vez que eu venho. E pedir orações por um amigo nosso, né? Que veio com a gente na Romaria, que não está nada bem. Inclusive, não puderam vir, né? Para a missa. Seu Newton. Newton. Pedir ao Pai Eterno que toque o coração do Seu Newton, a mente, para que ele fique bem, né? Que a gente possa continuar a nossa Romaria na Santa Paz do Divino Pai Eterno. Benção para o Seu Newton, benção do Pai Eterno, saúde, Pai. Este Filho que vem em Teu santuário, que vem em Tua casa, buscar a Tua benção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Posso pedir mais uma coisinha? Pode. Eu gostaria de pedir também pelo fim da guerra, né? Pelo povo da Ucrânia. Amém. Que está sendo muito triste, né? A gente vê tudo que está acontecendo lá, né? Amém. E pela conversão, né? Dos pecadores, né, Paz? Pela conversão dos pecadores e paz no mundo. Amém, filho. Tá bom? Maria José, obrigado. E um retorno abençoado para nós, da nossa Romaria. Com certeza, Maria. Muito obrigada, Paz. Deus abençoe, viu? A senhora, qual o nome? Anísia. Tudo bem, Anísia? Tudo bem. É lá de... De lá, de Guarulhos. Guarulhos. E aí, Anísia, como é que é? Quer falar o que é o Pai Eterno? Ah, eu estou muito feliz. Eu vim agradecer também pelo Pai Eterno. Essa também é a quinta vez que eu venho. E, no mesmo tempo, o Padre pedi a cura da minha cunhada, que ela estava de malas prontas, mas ela, né, sofreu um deame cerebral. E aí, ela não pôde vir. E ela pediu para mim, para poder rezar para ela e colocar a foto dela aqui. Qual o nome dela? Maria Lúcia. Maria Lúcia, receba a cura, a graça. A bênção do Divino Pai Eterno, Maria Lúcia. Bênção de Deus. Amém. Amém. Eu agradeço muito, Senhor. Estou super nervosa com você na televisão. 71 anos sem passar na televisão. É perigoso, né? Amém. Coisa boa. Amém. E você, filho? Vem cá. Falta você aqui. Depois eu vou conversar com o pessoal do Sergipe. É um outro bloco. O seu nome? Madalena. Tudo bem, Madalena? Tudo bem, né? O que você quer falar com o Pai Eterno, Madalena? Falar com o Pai Eterno que estou muito feliz de estar aqui, né? Que era a primeira vez que eu não conhecia. Estou muito grata por ter tido essa oportunidade. Amém. E pedir saúde, né? Para o mundo. Amém. Para a minha família, para mim. E ter misericórdia. A grandiosa providência dele para o povo da Ucrânia. Amém. E a fome no mundo. Amém. Então vamos fechar esse bloco agora com a Ave Maria. Nessas três irmãs. Quatro irmãs que rezaram. Pedindo a fim da guerra. Da pandemia. Olha, gente. Rezar pela misericórdia no mundo inteiro. Pela paz. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Pai eterno, abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não vamos para o intervalo. Eu volto já, já. Porque eu ainda tenho que conversar com o meu amigo do Sergipe. E com a minha amiga de Goiânia. Que ainda estão aqui. Vamos lá. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Se viver com o Pai é bom. Pai e mãe que maravilha. Se viver com o Pai é bom. Pai e mãe que maravilha. Sabe agora quem está no TikTok? A TV das bênçãos do Pai. Pai eterno. Fazem novas todas as coisas. Com muita devoção, diversão e conhecimento sobre a fé. Você não vai querer ficar de fora, né? É só procurar arroba TV Pai eterno na barra de busca e seguir o nosso perfil. É mais devoção na palma da sua mão. Alegria toma conta de todos nossos irmãos. A coisa mais importante é o amor e a união. Todos dançam com amor. Todos dançam com alegria. Façam tudo por Jesus. Nada fácil sem Maria. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Se viver com o Pai é bom. Com o Pai e Mãe que maravilha. Se viver com o Pai é bom. Com o Pai e Mãe que maravilha. Ah, se viver com o Pai é bom. Com o Pai e Mãe que maravilha. Bezão. Linda a canção do Antônio. Vai vir aqui, hein? Ah, vai. Se não vir aqui, nós vamos fazer o programa na casa dele. Deixa ele. Olha, o destaque do dia de hoje é para o programa. Bons Cantos da minha amiga Célia Valadão. Canta demais a Célia, hein? Maravilha. Hoje às 21h30. Aqui na TV das Mestras do Pai. Programa Bons Cantos com a Célia Valadão. O programa de muita música, entretenimento, amizade, alegria. Célia, beijão do Pai Eterno no seu coração, minha irmã. Benção do Pai para você hoje e sempre, tá bom? Benção de Deus. Ô, maestro, o que você tem aí? Alguém que mandou mensagem para nós? Alguma coisa? Sim, mandou. Se você me permite, padre. Quero mandar um abraço para um compadre meu. Está aniversariando e está acompanhando a gente. Lá, Roberto Ricardo Cabra Bão, de primeira linha. Responsável aí pela minha evangelização. Por eu estar aqui hoje nesse... No universo da evangelização. Um cara que me formou. Grande abraço compadinho. Olha, e tem muita gente aqui, padre, participando conosco. Olha, a Dejânia Nóbrega, ela está pedindo oração aqui para todas as almas. E em especial para a Rita de Oliveira. Que é uma fiel devota evangelizadora. E que infelizmente faleceu. Está nos braços do Pai Eterno. E ela diz que a amiga fazia parte do apostolado da oração. E está pedindo oração por ela, pela sua alma e por toda a sua família. A Marlene Almeida pede que o Pai Eterno abençoe todos nós aqui. Especialmente o padre João Bosco. E diz que gosta muito da nossa equipe. E está rezando por nós constantemente. Um abraço para você, viu Marlene. A Cristiane Gonçalves, ela pede orações para toda a sua família. Para toda a nossa equipe. E ela pede uma benção especial aqui para o seu filho Marilon. E a todos, em especial para a sua família. Pede saúde, paz e bem. Vamos rezar. Benção do Pai Eterno para todos que mandam as mensagens para as redes sociais. É tanta gente boa que ainda dá para ler tudo. Mas o Pai Eterno conhece a todos. Benção do Pai Eterno. Vem cá, uma amiga que estava aqui na missa hoje de Goiânia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Chega para cá um pouquinho. Qual o seu nome? Romilda Lima. Tudo bem, Romilda? Tudo. Graças a Deus. Amém. Você é daqui de Trindade ou de Goiânia? Sou de Goiânia. Goiânia. Mas tem familiar aqui em Trindade? Tenho, tenho. Minha família quase toda são daqui. Moro em Goiânia, mas sempre estão por aí, né? Sempre, sempre estou vindo por aqui. Não adianta nem perguntar que dia que você veio aqui, que você já é de casa. Sim. É de casa. Mas, Romilda, o que que você trouxe aqui hoje no santuário? Você estava na missa, eu te vi. Qual o seu, o que que o seu coração quer pedir ao Pai Eterno nessa noite? Então, padre, eu quero pedir bênção para minha família, né? E em especial um tio meu que está internado já fazia um mês. Ele teve um derrame e está assim, encamado, paralisou do lado direito. Então, peço que o Divino Pai Eterno abençoe ele, que ele cure, que ele fique bom. E a família está todo mundo unida ajudando ele. E está hoje para minha família, para minha irmã, para meu pai, para meu irmão e para todos nós. Amém, Romilda. Deus te abençoe. Abençoe seu tio. Qual o nome dele? Manuel. Abençoe o senhor Manuel, por meio de você, derramando bênção, graça ao Pai Eterno. Na vida deste filho, deste irmão, que vos pertence, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as graças de Deus na vida do Manuel, hoje e sempre. Amém. Romilda, vai com Deus. Prazer, bençoe o senhor. Alegria, Romilda. Boa noite. Obrigado, viu, por ter esperado, tá? Romilda esperou e também os amigos do Sergipe. Vem cá. Eu vou falar com o senhor e com a sua mãe, mãezinha, vem cá. Isso. Boa noite, filha. Tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus. Fala no microfone. Graças a Deus. Qual que é o seu nome? Josefa Brito de Souza. Tudo bem, Josefa? Tudo bom, graças a Deus. Graças a Deus, Josefa. Vem pedir a benção, a benção pra mim, pra meus filhos, meus netos, e minhas noras, meus gêmeos. Amém. E qual que é a cidade da senhora? Itabaiana, Sergipe. Olha pra aquela câmera ali, ó. Ali, ó. Ô povo de Itabaiana. Aqui, ó. Quem tá aqui hoje? Olha aqui. Lá do Sergipe. Benção do Pai Eterno. Benção. O Pai Eterno tá assistindo, ou tá bençoando, todos aqueles que estão assistindo na Itabaiana. A senhora quer pedir o quê pro Pai Eterno? Eu pedi a benção pra mim, pra minha família, meus filhos, meus netos, minha nora. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu queria tanto falar com o Padre João Paulo. Falar de verdade. Mas se eu falar bem, se não falar, né? Mas você tá falando comigo também, mãe? Tô falando mesmo. Ah, mãe. Eu vou ficar com ciúme aí. Não. Não, deixa eu terminar, meu irmão. Só porque eu sou careca? Deixa eu terminar, meu irmão. Aí, então, mas é assim, eu queria falar, sabe com quem? Eu queria falar com vocês todinho. Ah, entendi. Com todos que eu assisto. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ai, porque quando eu falava, ah, de noite a minha falava, mãe, não vai assistir o seu pai, não? Aí, você não vai, o quê? Obrigado, senhor. Aí, aí eu ligava, né? Não começou ainda, não começou ainda. Depois, Padre Hélio, Saíta, Padre Marco Aurélio, Padre Gelson, depois, Padre Alexandre, todo esse, assim, aí eu assisto com eles e escrevo todo um papel. Vamos resolver Maria juntos? Vamos. Se não, o diretor me bate no meu ouvido aqui, agora, hein, falando assim, ó. Pelo amor de Deus, fale pro João Paulo. Vou falar pra ele amanhã, dá um jeito. Ô, Padre João Paulo, o senhor tá por aí, amanhã nós vamos comer um frango na casa. Não, tomar um café na casa, senhor, e vou levar minha amiga aqui. Amém. De novo, o nome da senhora que eu esqueci. José Brito de Souza, de Ita Baiana, Sergipe. Vamos. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, falgaz por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E qual que é o seu nome, filho? Manuel. Manuel, muito obrigado. É sua mãe? Minha mãe. Quer pedir bênção para a Eterna? Eu quero pedir a bênção para a Eterna, para mim, para a minha família, para o povo do mundo todo, né? Amém, Manuel. Amém. Manuel, obrigado por você trazer sua mãezinha aqui, ter paciência, estar junto, você é um filho muito amado. Amém, Manuel? Amém. José, vai com Deus. Vim para a Eterna, abençoe. Amém. Amém. Eu vou assistir com você, a partir de quinta-feira, eu já assisto, porque a mãe vai embora, vai chegar na minha casa, né? Às sexta-feira, eu assisto com o pai em Deus. Deixa a José falar, gente, uai. Ela está fazendo parte do programa. Coisa boa, Manuel. Coisa boa. Nosso programa tem audiência por causa disso, viu? Tem audiência porque é tão bom. Ó, o novo devoto de hoje, a Caísa, editou a obra da Nova Casa do Pai e falou com o engenheiro André. É com você, Caísa. Quem está acompanhando o programa, está vendo aí imagens, não é um processo muito simples, não. Tem toda uma escala de teste, de tudo que é feito. Isso, a gente tem todo um controle, né? Antes da concretagem, a gente tem o processo de confecção da pré-estrutura, né? Uma estrutura provisória, né? Que é o cimbramento que a gente já falou várias vezes. E aí a gente coloca a estrutura de aço, né? Sim. A armação. Confere tudo isso e depois vem com as formas. Essa forma vai ser preenchida pelo concreto. Aqui na obra a gente usa um concreto muito específico, é um concreto auto-adensável. Em uma residência comum, normalmente o pedreiro faz o concreto ali na betoneira, vai lá com uma colher mesmo e bate ali na forma pra ele ir assentando. Em uma obra de um prédio, a gente já usa um aparelho que vibra o concreto pra ele ir moldando ali dentro da estrutura e ele ir assentando. Entendi. Aqui na obra a gente usa um concreto bem fluido, que a gente tem uma taxa de armadura, o pessoal consegue visualizar o processo de concretar, a gente tem muito aço. Então ele é um concreto auto-adensável pra ele passar por essa estrutura. Então a gente tem todo um controle desse concreto. Então esse controle, esses testes que são feitos, é pra ter uma estrutura forte, é isso? Um dos objetivos é esse? Isso, pra garantir a resistência da estrutura, pra que ela suporte a carga que vai ser imposta a ela, as pessoas, os móveis, então o concreto tem que ter essa resistência e devido a essa característica do concreto, que a gente se preocupa inclusive com a qualidade da brita, com a qualidade da areia que a gente usa, não só com a qualidade do cimento, a gente tem toda essa preocupação, isso é pra garantir uma vida útil mais longa pra estrutura. Então a gente tá preocupado não só com a resistência, mas com a qualidade também do que a gente tá ofertando, do que a gente tá entregando pro devoto. Ótimo, então você que tá acompanhando o Alô Devoto, que sim, nós trazemos e queremos deixar você muito bem informado de tudo que estamos fazendo com a sua doação, você tá percebendo, não é? Com esses testes, com tudo que o André já disse, o quanto nós cuidamos daquilo que nós compramos e adquirimos com a sua doação. o concreto, hoje nós estamos falando de uma forma especial, mas tudo aqui é feito com muita dedicação e muito cuidado. Ô André, hoje aqui nessa concretagem que está sendo feita na Calha, que nós já falamos, né, aqui no Alô Devoto, nós percebemos que hoje chegaram aqui oito caminhões de cimento. Isso, hoje são cinco caminhões, na verdade, com oito metros cúbicos cada um. Ah, ótimo. Hoje a gente vai ter aproximadamente, pra gente entender, né, o que que a gente tá falando, quando a gente fala de oito metros cúbicos, a gente tá falando de oito caixas d'água de mil litros. Sim. Né, então a gente tá falando aí cerca de quarenta caixas d'água de mil litros cheias de concreto. Então a gente tem todo um cuidado, o concreto, ele é muito pesado. Um metro cúbico de concreto, ele pesa aproximadamente dois mil e quinhentos quilos. Então a estrutura pra suportar esse concreto, até ele endurecer, ela tem que ser muito resistente, então a gente tem essa preocupação pra dar qualidade pra estrutura. Então, chega o caminhão aqui na obra com concreto, nós já falamos que a Calha fica bem lá no alto. Antes de mandar esse concreto lá pra Calha, são feitos todos aqueles testes que você já disse pra nós no início da nossa conversa. O caminhão chega, né, primeiro é feito um alinhamento entre as empresas, entre a empresa que vai analisar o concreto, entre a empresa que fornece o concreto, então é feito esse cronograma, esse alinhamento, e aí a gente programa as cargas, né, a gente tem um engenheiro que faz essa atividade. Quando o caminhão chega aqui pra gente, a gente faz um primeiro teste, que é pra verificar se esse concreto, ele tem essa fluidez necessária pra que a gente consiga, né, lançar esse concreto. Então a gente vai fazer todo um teste, a gente tem os corpos de prova, como o pessoal consegue visualizar, são os moldes, parece um copo, que vai ser depois, posteriormente analisado em laboratório, vai ser rompido pra ver se atingiu a resistência que está em projeto, e posteriormente, quando passa por toda essa análise, o concreto é liberado, né, a gente chama essa atividade de liberação. Então o engenheiro libera, ele atesta que o concreto está apto pra ser lançado na estrutura, e hoje a gente está acompanhando o processo de concreto bombeado, então ele é lançado por uma bomba, a gente está falando, o caminhão vai ficar aí no nível térreo, e o nosso concreto vai chegar a aproximadamente 40 metros, 45 metros de altura, então tem uma bomba pra lançar esse concreto. muito obrigado Caísa por mostrar esta obra, grandiosa obra da nova basílica, obrigado engenheiro e todos os colaboradores, bênção do Pai Eterno, e vamos agora rezar cantando juntos com a maestra, só em Deus. Só em Deus o repouso encontrei, só em Deus achei abrigo, ele é rocha firme amor, ele é meu grande amigo, amigo, ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Só em Deus, só em Deus, só em Deus encontramos a paz, que tanto almejamos, que tanto procuramos, só em Ti Pai Eterno, mais uma vez Maestro. Só em Deus, só em Deus, fortaleza encontrei, pra vencer o inimigo, só em Deus a vitória alcancei, Ele está sempre comigo, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Que o Pai Eterno abençoe a sua intenção, abençoe a todos que rezaram conosco nesta noite de hoje, a cada um, cada uma que pediu suas preces, que manda para nós suas pedidas, suas preces, seus testemunhos, a todos os irmãos e irmãs representados por essas cartinhas, ou que rezam conosco pela TV Pai Eterno, a você que colocou a água diante do monitor, diante da tela, para ser abençoado, abençoe Pai Eterno esta água, que o vosso filho e filha vos apresenta, todos que darem tomar e o foras pedido tenham saúde, a cura de todos os males, a bênção e a proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É você que rezou conosco nesta noite de terça-feira, fique na paz, no amor do Divino Pai Eterno, que Ele esteja sempre contigo, Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei, Ele é Jesus, meu Salvador.